Superior Tribunal de Justiça determina que juiz analise com urgência pedido de liberdade do DJ Renan da Penha, condenado a seis anos e oito meses de prisão por crime de associação para o tráfico de drogas. O produtor musical Renan Santos da Silva, conhecido como DJ Renan da Penha, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por supostamente ter atuado como informante de facção criminosa que controlaria o tráfico de drogas na comunidade do Complexo da Penha. Além disso, ele foi acusado de realizar bailes funk na comunidade com o propósito de promover a venda de drogas. Após a absolvição em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu o recurso do Ministério Público e condenou o réu. No julgamento, o tribunal determinou que o DJ fosse preso para início de cumprimento da pena em regime fechado. Ao analisar o pedido de liberdade, o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que recentemente o STF concluiu pela impossibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de esgotar todas as possibilidades de recurso. Por conta disso, o ministro entendeu que cabe ao juiz responsável pela execução da pena conferir efeito executivo à decisão do STF. Ele ainda explicou que isso permitirá maior celeridade nos efeitos futuros do julgado do Supremo Tribunal Federal e se houver fatos novos, eventuais providências cautelares poderão ser requeridas e decididas nos autos originários.